O que demora, Zé? Onde é que você tava? Eu tava jogando bola. Tá, vamos logo. Deixa que eu pego o Caim. Tá bom. Oi, meu Deus. Como vocês demoraram? Trouxeram tudo o que eu pedi? Sim, sim. Posso uma mista? Por favor. Açúcar, macarrão, torradinha, feijão. Ué, não tem manteiga? Não tinha. Esse mercadinho tá bom pra fechar, né? É a milésima vez que a gente vai e não tem manteiga? Ai, ai. Meninos, rapidinho, lavando a mão que eu tô servindo o almoço, hein? Mochilas no quarto, Zé. Por favor. Ana, guarda o troco na caixinha da sala pra mamãe, por favor. E vem me ajudar a arrumar a mesa. Rapidinho. Rapidinho, Zé. Vamos, Zé. Isso. Por que você mentiu pra mamãe? Não se mete nisso, não é coisa de criança. Vai colocar o suco na mesa pra mamãe, vai. Por favor. Cadê sua irmã? Tá aqui, mãe. Deixa eu ver sua mão. Mãe, tá limpa. Ah, mãe. Coloca a salada na mesa pra mamãe, por favor. É aqui, Zé. Não. Para com isso, Ana. Tá bom. Mamãe, o que é isso? Não mexe mais nisso, garoto. Isso é veneno, Zé. É veneno. Olá. Olá. Tudo bem? Olha, eu trouxe manteiga. Ai, adivinhou. E na escola? Tudo bem. Tudo bem. Quer que eu te sirva, querido? Quero, tá. Me passa o suco. Ajuda a mamãe a servir todo mundo, por favor. Tá bom. Cuidado que tá cheio. Mãe, serve arroz, por favor. Zé, você quer que a mamãe te sirva? Arroz. Arroz. Olha o tamanhico que eu tô pondo pra você. Vou comer pouco porque eu não tô com muita fome. Eu lanchei na escola. Filha, mas por favor, coma. Você precisa de proteína. Fala do seu agrado. Tá ótimo. Fala do seu agrado. Ana. Ana, acorda. Acorda, Ana. Acorda, Ana. Acorda. Acorda. Amém. 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 Zé, acorda. Eu ainda preciso tomar banho. Toma banho, não tem mais tempo. Vamos, põe no informe. Tá, dá calça. Fazia um favor. Isso mesmo, obrigada. Que isso, menino? Zé, eu preparo um café pra você. Senta direitinho, vai. Criança precisa se alimentar bem de manhã. Verdade. Ana, a mamãe prepara o chocolatado pra você, ó. Rapidinho, espera. Não precisa. Vamos ver. Mas, Ana... Não sei porque que essa menina anda tão rebelde. A deixa, a graça, ela é criança. Criança. Eu vou pegar minhas coisas e vou trabalhar. Faz aquele franguinho gostoso na hora do almoço, tá? Crianças, venham fazer um lanchinho antes de dormir, venham. Não, Zé. Fica aqui, depois a gente come. Eu tô com fome. Eu também, mas depois a gente come um balacho. E um chocolate. Tá, de chocolate. Então, como foi o dia aqui em casa hoje? Bem. Meu dia foi um saco. Todo dia é a mesma coisa. Sorte é sua que não precisa trabalhar. É. Sorte. Hum. É mesmo. Tchau. Acorda, Ana. Acorda. Ana. Você sabe o que acontece se você não acordar, não sabe? Não. Não. Ai, meu Deus. Por que você me afetou isso, Luísa? Significa o quê? Isso tudo é isso. Significa o quê? O que você tá pensando? Que você é um monstro. Você é um monstro. Não é nada disso que você tá pensando, entendeu? Não é nada disso que você tá pensando. Não é nada disso que você tá pensando. Entendeu? Não é nada disso. Isso que aconteceu. O que que aconteceu? Que barulho foi? O que você tá fazendo acordado a essa hora, Zé? Não aconteceu nada. Vai dormir. Anda. Vai dormir. Deja ver isso tudo sem serpente. Por quê? Por quê? O que é isso? O que é que você precisa? O que é que você precisa amar? Ah, nós chamamos o vizinho, ah não. Não vai chamar ninguém! Calma a boca, não vai chamar ninguém! Não vai chamar ninguém, entendeu? Não vai chamar ninguém! Não vai chamar ninguém! Não vai chamar ninguém, entendeu? Vai tomar café pra não se atrasar, vai. Ai meu Deus, o que é isso? Não é nada disso! Ai meu Deus, o que é isso? Ai meu Deus, o que é isso? Não vai chamar ninguém! Luiz, Luiz, já são 9 horas, você não vai trabalhar? Tá aqui, eu vou tomar um banho. Ana? Zé? Ana? Aonde você vai, Ana? Fica aí Zé, tchau! Olha o seu café. Essa manteiga tá estragada, graça, tem que jogar fora isso. Deixa eu ver. Ai, queijo de ação. Vou jogar. Minha cabeça tá pesada. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau.